Bom dia, hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2015, está começando a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre a análise comportamental através da linguagem corporal. E vamos falar também sobre o livro Do Piso à Parede, a arte de Pantaleone Arcuri, e bater um papo com o cantor Luiz Gamonal. Mas antes você confere as manchetes do Diário Regional de hoje. Furtos de mercadorias preocupam produtores e funcionários do SEASA. Homem é encontrado morto com nove tiros dentro de casa no Vila Ideal. Financeiro é condenado a pagar 10 mil reais para consumidor cobrado por débito inexistente. Juiz de Fora deve movimentar mais de um milhão e meio de reais durante o dia de descontos. Justiça libera mais de 7 bilhões e meio para pagamento de atrasados. Você pode conferir todas as notícias do dia no Diário Regional, sempre uma banca perto de sua casa. E você assiste a reprise deste programa hoje a partir das 7 e 5 da noite. Você pode entrar em contato conosco enviando sua sugestão ou seu comentário para o e-mail mesadedebates.tv.com.br ou pelo facebook.com.mesadedebates. Está conosco hoje como debatedora diretora de Recursos Humanos aqui do CIRCOM, Josana Aragão. Bom dia. Bom dia, Marlão. Colega debatedor doutor Edson. Um prazer estar aqui. Depois de duas semanas fora, eu estava totalmente afônica. Senhores convidados, sejam muito bem-vindos aí para tratarmos de importantes questões. Quero aqui parabenizar toda a direção, em especial a direção da Rádio Globo, doutor Jorge Aragão, pela volta do projeto Meu Bairro. Esse projeto que tanto abrilhantou a nossa cidade há alguns anos atrás, retorna agora com força total. Os nossos parabéns. Como debatedor está conosco também o professor doutor Edson Esteca. Bom dia. Bom dia, Marlã. Bom dia, Josana Aragão. Também um prazer recebê-la aqui de volta. Senti sua falta. Obrigado. Eu que senti a sua. Bom dia, amigos da mesa. Bom dia, povo de Juiz de Fora. Eu quero mandar um bom dia, que ele não vai me ouvir, não vai me ver, ao senador Delcídio Amaral. Delcídio do Amaral. É, que está lá já ao lado. E boa estrada para você. Bom dia a todos. É, complicado. A lama está chegando lá e já barriou tudo, né? Como convidado de hoje está conosco, cantor Luiz Giamonal. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Conosco também está o escritor e artista plástico Iriê Salomão de Campos. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado. Conosco também é especialista em linguagem corporal, Ana Carolina Portilho. Bom dia. Bom dia. A linguagem corporal é um principal método de comunicação do ser humano. Todos os gestos podem ser revelados desde que forem observados da forma correta, como expressão facial, o tom de voz e até mesmo a concordância e discordância do discurso verbal. A presença de um analista comportamental faz toda a diferença em qualquer situação onde a comunicação humana esteja envolvida, como é o nosso caso aqui agora. Para falar sobre o assunto, a gente conversa com a especialista em análise comportamental, Ana Carolina Portilho. Ana Carolina, certamente você já fez aqui uma análise prévia no início do programa de todos nós. Como é que é feita essa questão de você analisar o comportamento corporal das pessoas e conseguir trazer uma linguagem e interpretar essas reações e gestos? A nossa conversa, a linguagem corporal, a gente está conversando com alguém, ela representa 93% de uma conversa, que é feita de forma inconsciente, somente 7% é de forma consciente. Isso se dá pela entonação da voz e também pela linguagem corporal, esses 93%. Então, por exemplo, se eu falo para o meu marido, eu te amo, talvez ele, não sabe porquê, mas ele não consegue acreditar naquilo, não consegue confiar em mim, no que eu estou dizendo para ele. E se eu falo para ele, eu te amo, vocês viram que eu acabei de colocar a entonação da voz, mas eu acabei de negar com a cabeça. Então, o corpo fala, o nosso corpo fala o tempo todo. Então, além da linguagem corporal, tem também as marcas de expressão. Durante a vida, as pessoas vão vivendo aquelas emoções, igual na academia, malha, e vai criando músculos, é a mesma coisa que acontece com o nosso rosto. O nosso rosto vai criando músculos, devido à movimentação, então essa marca, por exemplo, da pessoa boradora, que fala muito, esse aqui, por exemplo, da pessoa teimosa. Então, ao longo da vida, a pessoa, devido à forma que ela mostra a sua emoção, vai ficando no rosto dela. E, além disso, tem as emoções faciais, que, na verdade, nós temos seis emoções básicas, que nós já nascemos com elas, são emoções inatas, o bebê já nasce com essa programação, que é o medo, surpresa, raiva, alegria, nojo, que pode ser também aversão. Então, essas são as emoções e é muito bom, não para você apontar a pessoa, é feio você apontar a pessoa, a pessoa está mentindo, ou se ela fez uma cara de desprevo, você não pode apontar, ah, você mentiu, ah, você fez essa cara, isso não é legal. É mesmo, a linguagem corporal, ela serve para a questão da comunicação, para você se comunicar melhor. Ela é boa em qualquer relação de comunicação, relação humana, que, na verdade, você vendo a reação da pessoa, você pode mudar a sua linha de abordagem e melhorar a conversa, melhorar a venda, melhorar o relacionamento, todos os processos de comunicação. Carol, é um prazer tê-la aqui, trazendo esse tema tão novo no país. Eu gostaria de entrar um pouco no campo político. Os políticos já contratam os seus analistas comportamentais? Sim, os grandes políticos, eles têm um analista comportamental com eles. Por exemplo, o Lula, toda vez que ele ou está inseguro, ou falou alguma coisa que não passou tanta segurança, ou está mentindo, ele faz uma coceirinha aqui. É bem de leve, tá, gente? Não é a pessoa que está coçando o rosto, ah, ela está mentindo. Não é isso. A grande questão é por quê? Quando você mente, a sua pressão arterial sobe, começa a correr mais rápido a sua corrente, o sangue no rosto, a circulação, e com isso faz coçar. Só que é levemente, assim. Então, o Lula, ele faz isso. Ele dá uma coçadinha aqui, só que o analista comportamental dele já falou para ele isso. Aí o que ele faz, ele volta a coçar mesmo para não passar essa imagem. Então, o Aécio, por exemplo, na última campanha dele, ele ficava o tempo todo fazendo esse símbolo aqui. Ele conversava fazendo esse símbolo, esse gesto, o que significa a questão da confiabilidade, união, das pessoas confiarem neles. Então, realmente, eles usam essas técnicas, sim. É quando o entrevistado está balançando, ele não consegue ficar ereto para falar, e nem olha para a câmera. Ele muda e balança muito. Isso é o quê? A nossa presidenta tem esse vício, essa mania, ou esse jeito. Na verdade, quando ela balança o corpo, ela está negando tudo o que ela está falando. Tanto é como um pêndulo, ou se não, que se usa muito, eles fazem assim, só que não é brusco, não é um negócio mais levinho. A pessoa vai falando, se ela está girando assim ou fazendo assim, é automático. Porque o nosso corpo fala. A gente, o bebê, por exemplo, quando nasce, você não precisa falar para o bebê quando não é não. Você não precisa falar isso para ele. O bebê, a primeira coisa que ele faz é amamentar. Então, quando ele está no peito da mãe, ele está no peito da mãe, quando ele não quer mais, o que ele faz? Ele chega para trás e faz assim. Então, ele já nasceu com esse sistema dele. Por isso, o nosso corpo fala. Quando você, por exemplo, chega para trás, você está falando não. Você não está tão interessado na conversa. Quando você chega para frente, você está demonstrando interesse. Então, você está vendendo um produto. O cliente começou a chegar muito para trás, muda a sua linha de abordagem, que provavelmente ele não está interessado no que você está oferecendo. Isso aí é muito importante para o pessoal que trabalha em RH. Muito. No tribunal do júri, eu acho que é muito importante. Não é verdade? Eu quero saber o seguinte. A pessoa adquire com o tempo as expressões ou a personalidade dele é que conduz, que leva ele a adquirir essas expressões? O que acontece? É a personalidade dele que faz, é como ele lida com as emoções, é que faz isso aparecer no rosto dele. Na verdade, você não pode definir. A pessoa, ela é assim. Você não pode definir. Você pode falar como a pessoa se comportou, a reação da emoção dela durante a vida. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, eu e o Josane, a gente brigou. A gente era muito amiga e ela fez um negócio comigo. Eu fiquei com muita raiva. A raiva, quando você faz a raiva, esse músculo aqui, ele vai marcando. É a raiva. Passou 10 anos, o Josane me ligou antes e falou assim, Carol, vem aqui em casa, vamos tomar um vinho, vamos fazer as pazes. A gente fez as pazes. Está tudo certo. Não existe mais o sentimento, a emoção raiva. Só que a marca ficou. Exemplo, hein, gente? Exemplo. A marca vai ficar. Porque é verdadeiro, é só o vinho. Você falou da questão de chegar para frente, chegar para trás, essa questão da negativa. O cruzar de braços também tem um importante nessa questão da relação humana também. O cruzar de braços é a pior postura que a pessoa pode ter. Você imagina se eu estivesse aqui, ou um de vocês estivesse aqui, assim. O cruzar de braços, primeiro, é muito agressivo. Você conversar com alguém com os braços cruzados. E, principalmente, mostra agressividade. Principalmente se a sua mão estiver fechada, ele mostra uma agressividade. Então, é muito importante você, na hora de uma entrevista, ou numa reunião, estar conversando com o chefe, você não tem que cruzar. Você está conversando com um amigo, você está conversando com um amigo, fechar essa postura aqui não é legal. Só que, o que acontece? De uns anos para cá, a linguagem corporal tem sido estudada mais. E a Amy Cuddy, uma psicóloga da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, ela comprovou cientificamente que, porque antes a gente sabia que a nossa emoção mudava a nossa postura. Agora, a gente descobriu o seguinte, se a gente mudar a nossa postura, a gente muda a nossa emoção. Então, ela comprovou que, se você ficar dois minutos na posição de herói, ou na posição de herói, ou na posição de comandante, de general, com o braço para trás, muda os seus níveis hormonais e você passa a se sentir muito melhor. Então, justamente isso. Às vezes, a pessoa é muito fechada e ela quer melhorar essa personalidade dela, essa emoção dela. É só ela ficar de olho, cruzou o braço, ela vai e solta o braço, que automaticamente a emoção dela vai mudar e a percepção do outro também. Tá certo. Só vou fazer um adendo aqui, antes da gente chamar o intervalo. O repórter tem maneira de ficar assim com o microfone, mas não é negativa não, é para apoiar o braço mesmo. É para apoiar, exatamente. Não é educação não. Só lembrando, antes do intervalo, que a gente vai ter um sorteio hoje, então fique atento e daqui a pouco eu explico como vai funcionar e o que será sorteado também. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com a mesa de debates pela TV É Juiz de Fora. Lembrando que hoje tem sorteio, então fique ligado, não mude de canal. Fica aí sentadinho acompanhando o nosso bate-papo agora com a Ana Carolina. Ana, as pessoas têm muito medo da hora da entrevista de emprego. Como se comportar, para onde olhar. Roupa nem se fala, né? Porque é o básico. Mas assim, qual o comportamento correto em uma entrevista de emprego? Isso é muito interessante porque as pessoas ultimamente elas não estão sabendo fazer, participar de um processo de seleção. Questão de roupa, postura, chega atrasado, mas isso aí é o básico, eu não vou falar sobre isso. Mas o interessante é o seguinte, mulheres, quando vocês estiverem em uma entrevista, tirem as bolsas, a bolsa do colo. Isso passa muita insegurança, na hora eles já vão saber que você está com medo, você está inseguro. Então, chegou em uma entrevista, tire a bolsa do colo, deixe no chão, deixe na mesa do lado, mas tire essa bolsa. E essa postura, se você puder ficar, se tiver uma mesa, você puder ficar nessa postura aqui, porque essa postura aqui, ela aumenta o seu tamanho. Olha como é que eu pareço mais competente, porque eu estou ocupando mais espaço. Ocupar espaço é muito bom. Então, imagina se eu estivesse aqui assim, então olha como é que eu ocupo espaço. E esperando na recepção, quando for esperando na recepção, na hora da entrevista, se for possível, fique em pé. O fato de você ficar em pé e os outros candidatos sentados, quando o entrevistador, até mesmo os próprios candidatos, vão te achar superior a eles, pelo fato de você estar em pé. E também tem a questão, na entrevista, o contato visual. É sempre importante você, no primeiro momento, não fazer o contato visual direto. Um, dois segundinhos, coloca o contato visual em outro lugar, e depois o contato visual direto com o entrevistador. Essas são umas dicas, mas eu tenho um curso só de como ser aprovado no processo de seleção, dando as dicas. Por exemplo, mais uma dica importante para a mulher, ficar mexendo no anel, na pulseira, isso também demonstra insegurança. Então, se você está inseguro, então é melhor nem você ir com a pulseira e com o anel. E, como eu disse no bloco anterior, a questão da posição. Antes de você ir na entrevista, faça a posição, dois minutos, que realmente ali os seus níveis vão melhorar, e a sua linguagem corporal vai ser muito melhor, você vai se sentir muito mais seguro na entrevista. Carol, como é que está a regulamentação da profissão, analista comportamental no país? Olha, infelizmente, no Brasil, é uma coisa nova, são poucos especialistas. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, são aceitos laudos de analista comportamental. No Brasil, esse ano, foi aceito um laudo, que foi do processo da Anitta, que o juiz não estava conseguindo chegar a uma decisão, e foi quando um analista comportamental, que até o meu mestre, o João Oliveira, eu estudo com ele, ele fez um laudo, e ali o juiz conseguiu fazer a decisão dele. Mas, assim, não existe uma profissão análise comportamental, porque a linguagem corporal, você saber as marcas de expressão, as emoções, é bom para todo mundo. É bom até para um casal, às vezes, não sabe se comunicar, a forma que se comunica está errada, não trabalha, o colega de trabalho, às vezes, não gosta de você, às vezes, as pessoas te acham antipática. Então, tudo isso aí é muito importante para a vida. Qualquer onde tem relação humana, ele serve. E também tem os políticos. Graças a Deus, o analista comportamental é muito respeitado pelos políticos, porque eles precisam dele na hora de gesticular, na hora de se apresentar. Mas, infelizmente, no Brasil, ainda é um pouco fraco nessa questão do profissional de analista comportamental. A própria literatura deve ser escassa, para vocês estudarem. A literatura, hoje, da linguagem corporal, que eu faço indicação, é de Darwin, foi quando ele começou a linguagem corporal, em 1848. E tem também o Paul Eichmann, que é o maior analista comportamental do mundo. E, no Brasil, eu indico o João Oliveira, que é o Saiba Quem Está à Sua Frente. Mas, realmente, são poucos livros que dá para você tirar algum proveito. Tem o Corpo Fala, que é antigo também. Mas, muitas, às vezes, focados em doenças. Em doenças, exatamente. Mas, se você pegar o Paul Eichmann ou o João Oliveira, você vai estar muito bem servido na leitura de linguagem corporal. Esse análise comportamental está mais afeto ou afeito ao psicólogo também? Com certeza. Eu não sou psicóloga, eu sou administradora. Eu sou da área de recursos humanos. Hoje, eu sou mestrando em recursos humanos. E eu estava cansada de ser enganada pelas pessoas. Então, eu resolvi saber... Eu falei, bem, vou fazer psicologia, então. Mas, aí, eu descobri, através do Google, procurando lá, decifrar mentira. Então, aí acabou que eu conheci a linguagem corporal. Só uma pergunta. Essa que você se sentia enganada era aqui dentro dos processos eletivos? O processo eletivo, então, era impressionante. Porque eu tenho um perfil muito Mário Tereza de Calcutá. Então, eu ficava com pena e a pessoa me enganava demais. As pessoas mentiam para mim, eu acreditava em todo mundo. Então, eu ia, por exemplo, como gerente de RH, onde eu trabalhava, eu ia resolver um conflito. E o que acontecia? Eu não sabia quem estava falando a verdade, quem estava mentindo. Então, depois de tanto sofrer isso, eu falei, bem, vou procurar a linguagem corporal. E foi onde me ajudou. Me ajuda muito como recursos humanos. Mas, para os psicólogos, principalmente. Para os psicólogos, já tem várias outras técnicas para se trabalhar. Isso aí vai ser só mais uma técnica para ajudar no trabalho dele, ele conhecer quem está à frente dele. Agora, Ana, nesse período a gente falou da questão da mulher durante a entrevista de emprego. Para o homem, como que funciona? Porque eu já observei em alguns processos eletivos que participei antigamente, na questão de sentar na beira da cadeira e os pés vêm para trás, você ficar balançando a perna e a mão na coxa. E como que funciona para o homem nessa questão do processo eletivo? O balançar não é legal. Ele passa uma insegurança muito grande. Sentar na pontinha da cadeira é porque ele está nervoso, ele quer ir embora dali. Quando a pessoa está em uma posição de largada, ou sentada na ponta da cadeira, para ela já deu, ela não está mais ali. Ou até o candidato, ele está querendo estar ali, mas ele está tão inseguro que ele quer sair correndo da posição que ele está. Mas, eu falo para as pessoas, você não sabe o que fazer? Não se mexa. É a melhor coisa que você faz. Porque as mãos, elas te entregam o tempo todo, os pés te entregam o tempo todo. Então, não sabe, você vê que minha mão está paradinha aqui, coloquei aqui em cima. Porque imagina se eu estivesse gesticulando assim, fica feio, é inseguro. Então, não sabe o que fazer? O homem pode colocar a mão no bolso, é bom que mostre os couturelos, ele acaba ficando maior. Mas, na dúvida, não sabe o que fazer? Não se mexa, bota a mão no bolso e fica quieto. Você dá cursos, workshops, como que funciona essa questão? As pessoas podem te procurar? Podem, pode sim. Eu dou curso, o meu curso é o workshop Decifrando Pessoas, que vai ter em fevereiro. Vocês podem me adicionar no Facebook, é Carol Portilho. E também da minha empresa, que é a Crescer e Desenvolver Consultoria, também tem página no Face. E tem o site também, que é www.crescerdesenvolver.com.br. Ali você vai ter todas as informações. Tem tudo ali, então. Carolina, arroba, crescerdesenvolver.com.br. Isso mesmo. E o telefone? O telefone é 9165-3356. Tem um 9 na frente agora, desculpa, esqueci. Eu indico o curso, fiz, é maravilhoso. A Carol passa muitas dicas, realmente. Agora, entrando um pouco nas rugas de expressão, dá só uma pinceladinha rápida para o nosso telespectador. Como eu não tenho, nem me preocupa. Você que pensa. É porque, o que acontece? Você não pode falar se a pessoa é boa ou ruim pelas marcas de expressão. Você não pode falar que a pessoa é desquilibrada. Na verdade, quando você vê as marcas de expressão, você fala como ela passou, como ela lidou com as emoções durante a vida. Então, por exemplo, a pessoa tem um queixinho redondinho assim para frente, ela é uma pessoa temosa. Esse aqui é o músculo do amul, já viu a pessoa amuada, temosa, birrenta, essa pessoa aqui. Por exemplo, a marca, uma marca vertical aqui em cima, que tem, a pessoa do meu lado aqui tem essa marca. O Irie tem essa marca, que é a marca da leitura, é uma marca da pessoa intelectual. Você bate o olho, a pessoa tem essa marca. Mas isso não significa, é sempre verdade, né? Pode ter a marca e a pessoa intelectual. E pode não ser. Porque, na verdade, o que vai dizer é que você, durante a sua vida, você foi intelectual. Durante a sua vida, você leu muito. Exatamente. E, por exemplo, a pessoa tem um tracinho no meio aqui. Esse tracinho no meio, eu não tenho ele. Mas é como se fosse um tracinho aqui, é da ansiedade. A pessoa aqui é muito ansiosa. As linhas aqui, as linhas da testa, se forem linhas retilíneas, é uma pessoa que tem estabilidade emocional, que sabe lidar bem com as suas emoções. Que é o nosso apresentador aqui. Ele tem exatamente, é uma estabilidade emocional altíssima. No dia até que eu vi, eu falei com ele. Eu nunca vi linhas tão retilíneas igual a sua. Mas se é toda riscadinha e não é retilínea, aí a pessoa, provavelmente, ela é instável emocionalmente. Certo, Carol. Eu gostaria de agradecer a participação. Obrigada. Eu agradeço. No próximo bloco, nós vamos falar do livro Piso à Parede, a arte de Pantaleone Arcuri. Nós temos um sorteio para fazer hoje, mas não adianta ligar para a nossa produção agora, porque o sorteio não acontece agora. E eu ainda nem falei o que nós vamos sortear. Então, no próximo bloco a gente volta. Então, saia daí. Música 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 Obrigado.